Está na hora, está no ar, o pop show vai começar Para a nossa alegria, para a nossa diversão Pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show Pop, pop, pop show, vai começar Essa diversão, pop show, pop show, na sua televisão Pop show, pop show, é cultura e informação Está no ar o pop show, pop show, pop show Está no ar o pop show Meninos! Pop, pop, pop show Grossinho! Pop, pop, pop show Poxa vida! Ei, olha, eu estou de volta dizendo bom dia para a senhora, bom dia para o senhor Agora, hoje eu não posso fazer de conta que está bem diferente Do que tradicionalmente nós costumamos abrir o horário Sim, porque hoje nós estamos iniciando a nossa comunicação Pela manhã, eu estou desejando bom dia Essa semana nós já nos falamos na noite Já nos falamos uma da tarde E agora o relógio já passou das nove da manhã Cá estamos Preciso dar uma satisfação rápida Em função da transmissão da Eurocopa Você deve estar percebendo que os horários do pop show Eles estão se alternando Não só do pop show, como de toda a programação local da band Terminando a Eurocopa e já está terminando Voltaremos uma da tarde de uma às duas com o nosso pop show Certo, tripulação? Certo, chefe! Bom dia, xoxô! Bom dia, não tem? Bom dia, Vini! Bom dia, chefe! Bom dia, cabeça! Bom dia! E o Messias está perguntando quando que eu ia trabalhar de madrugada Bom dia, Bruxinho! Bom dia, pô! Acorde cedo, tá? Hoje está acontecendo algo que eu posso dizer pelo menos engraçado Porque já passou das nove da manhã e nós estamos aqui na TV Band É, é isso aí E nesse momento eu também estou na Band FM Cara, você tá me chocando, você tá me chocando, você tá me chocando Você quer fazer tudo agora Mas é verdade Pô, nem presente Isso se dá porque é na transmissão da Eurocopa E deixar claro que esse programa não está ao vivo Ao vivo eu estou na Band FM Mas só hoje Não, mas fica por aqui por enquanto Eu estou explicando isso, Vini Porque a amiga liga a TV Daqui a pouco ela liga o rádio e vai dizer Ué! Pô, fica nos dois então agora Um cop já perturba, você imagina dois É igual aquele que fica 12 horas no ar Olha o bruxo com o anel, vocês viram o anel? Você viram o anel? Você viram o anel? Você viram o anel? Pode, pode, pode Ganhei do pai do nosso amigo Cláudio Cordeiro, do Gonçalves Cordeiro Baita profissional Isso Um dos baita publicitários desse estado Gosto muito do Claudinho Já volto aí, meninos Antes disso aí, mostra esse livro É de um grande parceiro Opa, isso aqui é do Rui Matos Agnos Day no Mar de Água Doce Lançamento Veio aqui nos presentear cada um dos integrantes do Pop Show Muito obrigado Rui Matos Você é o cara Parabéns, Rui O Vini disse tudo O Rui já trabalhou conosco Foi diretor de jornalismo Verdade Saiu pela porta da frente E ela continua sendo útil assim que ele quiser entrar Tanto que hoje veio e trouxe esse presente Todos ganharam e autografado Eu volto aí, tá? A tripulação Beleza, chefe Denis, bom dia, Denis Bom dia Bom dia, tudo bem com você, Denis? Que ótimo Você viu que eu vi cedo hoje Ô, Denis, então Hoje nós estamos a partir das nove, né? Amanhã, quinta-feira Voltaremos ao horário normal Às 13 horas Graças a Deus Ao Vivaço Sexta-feira Ao Vivaço A Shirley Varjão Ela é uma missionária E ela tem um convite a fazer importantíssimo Pra você se fortalecer Voltar a ter vontade de continuar vivo Porque o melhor da vida ainda é estar vivo E a Shirley já está no vídeo, né, Shirley? Daqui a pouco nós vamos estar conversando Ela é uma missionária, meninos Legal, hein, Paulo? E sabe aquele amigo, aquela amiga Que acaba pelos caminhos que a vida às vezes nos dá Chegando no fundo do poço? Sei Ela tem uma habilidade imensa Para o homem, para a mulher Que quer continuar fazendo o que a vida tem de melhor Que é viver Então, com certeza, a mensagem dela vai valer a pena, hein? Vai valer E ela chegou até nós por um colega de trabalho Que também já passou maus pulcados E ela foi uma ferramenta muito importante Que é o Fabinho, que interpreta o azulão Certo, meninos? Certo, chefe Só quem já passou pela tempestade Sabe como é bom ter um guarda-chuva Quando ela volta pra se proteger Ó, meninos, deixa aqui eu chamar Ô, Denis, aqui está o mix do Te Peguei É, hoje é quarta-feira É porque toda quarta-feira Nós saíamos de dentro do estúdio E íamos pro bairro Como nós estamos nesse horário alternativo A nossa produção colocou aí bons momentos Do Te Peguei Onde o danadinho do Vini vai e almoça Faz uma festa Lembrar, hein, Paulo? É verdade, pode falar Lembrar que daqui a pouco estamos aonde? Na Varza Grande, no bom sucesso É verdade Bruxo, poucas vezes me surpreende Caramba, hein? É verdade Porque ele só lembra do que ele gosta Já, 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 já Onde, por exemplo, ele lembrou Pela vamos comer peixe até a hora Comandante Jussélio Comandante Jussélio Brincadeiras à parte Me dá aí esse mix muito bem do Te Peguei Vai, põe na tela Vai, vai O que eu mais gosto do programa Além do apresentador Que eu já te acompanho, Pop Desde quando eu era criança Olha, se eu falar assim É, longeou pra caramba Mas faz tempo que eu acompanho o Pop Em todos os programas dele Na rádio Também lá Gosta do Pop e do Zezinho? Gosto muito, demais Amém, amém E de você e dos meninos Cadê os meninos? Não vieram? Os meninos estão lá assistindo Isso, eu escuto direto a rádio dele Não perco o... É verdade mesmo? Verdade Se você pudesse falar alguma coisa pra ele Ele tá te vendo agora Aproveita, fala o que você quiser lá Muito massa Pô, eu tô grato do programa dele, né Que a gente participa muito, né Do programa dele Eu mesmo escuto direto O senhor tava acompanhando aqui o programa Com certeza Com certeza Anima o bairro Ajuda a divulgar o bairro É bom Tá gostando do programa? Tá assistindo? Com certeza Com certeza Qual que é o recado que você manda pro Pop Que tá ali assistindo agora o programa? Aliás, ele é apresentando o programa, né E assistindo a gente Cara, pra ele continuar, né Porque o programa dele é diferente É alegre, né E a gente não tá precisando aqui no Brasil, né Um pouco mais de alegria com responsabilidade Dá uma carona aí Dá uma carona até ali em cima Deixa eu subir aí, rapidão Deixa o japonês Não leva o japonês, não Eu vou filmar, eu vou fazer tudo aqui Eu vou filmar Ah, você é o vida louca Você filma, você Até ali, até ali embaixo Até ali embaixo Olha galera aí ao vivo Na Band Mato Grosso Dá um tchau aí, galera Dá um tchau aí, Pop aí Toma aqui, olá Boa tarde Tá legal, e olha o enquadramento dele Tá uma beleza aqui, cara Tá mesmo? Para aqui, miguel Para aqui, brigação Deixa eu entrar ali Vamos lá, isso aqui é Sou loucaço Então é só bicho todo, né Seu pop Filma Pera aí, George Cuidado, vai cair aí Cair, George Dá licença Posso entrar? Mais uma Dá licença Deixa eu apresentar todo mundo Você é a Rayla Elisângela Ana Paula A senhora e a mãe Sou Primeiro, obrigado por deixar o programa Pop Show entrar na casa da senhora Porque aqui tá entrando toda a Band Mato Grosso Vocês assistem o programa mesmo? Vocês só ligaram hoje Quem que é a maior fã aí do programa? Quem é a maior fã aí do programa? Não Você? Você é a fã mesmo? O que você gosta do programa, do pop lá? Gosto de tudo Eu vim aqui primeiro A senhora tá boa? Tô, tô bem Pera aí, como é o nome da senhora? Rosilene Rosilene, este barulho da minha própria voz que eu tô ouvindo na sua casa? Da minha casa A senhora tá assistindo o programa? Sim, senhor Deixa o programa Conta aí pra gente Ah, das palhas do nome de vocês Gosta mesmo? Falou com você, Bruce Então você gosta do cabeça? E ele do somão E você do somão? Sim E quem que gosta de mim? Eu Você gosta de mim também, né? E o pop? Eu acho que eu tô bem Deixa eu entrar primeiro Deixa eu ver se tá ligado Muito bom, muito bom Só o cachorro É quem precisa É isso mesmo Tá ligado? Ganhou? E vai ajudar o que esse dinheiro aí? Esse dinheiro vai ajudar na educação do Vinícius Que a gente faz uma poupancinha Coloca uma coisinha pra ele Parabéns, papai Parabéns Gosta do programa? Eu gosto, eu adoro É Porque a gente gosta de ver coisa que sai assim Coisa que fala Todas as coisas é legal É, eu já admirava vocês Assisto vocês quando eu tenho tempinho Mas ó, agora eu tô ó Ihuuu Tô emocionada? Tô emocionada Já conversou alguma vez Pessoalmente com o Pop? Não Você já conversou alguma vez comigo? Não Agora você imagina que você tá conversando agora comigo Com o Pop Com o Messias Com o Cabeça Com o Xomano E Mato Grosso inteiro Meu Deus do céu Tô tá emocionada Por que que você assiste o programa Pop Show? Ah, porque ele é legal Divertido Gosta mesmo? E se envolve com a comunidade Entendeu? Todo mundo fica envolvido Isso é muito bom Ajuda as pessoas Procura saber das necessidades das pessoas Entendeu? Sangue de Jesus sem poder Pega, pega Isso dá uma dimensão aí Vai Dá licença Opa, esse é grande Esse dá ponto Tá assistindo? Aê, vem pra cá mulher Ô, belíssima O seu nome? Isabel Isabel Deixa eu te falar 200 reais te ajudam em que hoje? De verdade Ah, agora principalmente Eu falei Se nós ganharmos Eu vou dar 50 pra ele Consertar a bicicleta dele Que ele treina na man E tá estragado Seu Pop Mais um te peguei na band Graças a Deus Se o senhor quiser dizer alguma coisa Nós estamos ouvindo aqui através da televisão Eu quero sim Eu quero fazer uma pergunta a você E repassar pra essa amiga Ela disse agora há pouco Que 50 reais ela ia passar pro filho Pra arrumar a bicicleta Cadê o filho? Deixa eu ver o tamanho do filho aí E o tamanho da bicicleta Então eu vou fazer assim Ela não precisa dar os 50 reais pro filho Pra arrumar a bicicleta dele não Nós, não eu Nós todos do Pop Show Vamos dar essa bicicleta pro filho dela Se ela quiser Essa aqui ó Novinha E aí ela fica com o duzentão E aí cara, você quer meu irmão? Aceito Aceita mesmo? Aceito E aí, fica feliz? Muito obrigado Pop Muito obrigado Porque às vezes ele sai Quando não dá tempo do pai dele levar Aí ele fica preocupado em ir logo Vim logo no treino Então essa bicicleta vai vir de grande ajuda Muito obrigado Olha, eu agradeço a toda a equipe Porque eu já falei Quando vocês viessem na minha casa Eu ia tirar foto com quem estivesse aqui Então você não vai sair daqui sem tirar foto E agradeço os duzentos reais E a bicicleta do meu filho também E fiquem todos vocês com Deus Amém Quer falar alguma coisa, linguiça? Eu queria agradecer a todos, né? Pelo Pop também que vai me dar essa bicicleta Eu agradeço muito a ele Que Deus abençoe o coração dele Mas quem que nem está assistindo Já está comemorando Estava assistindo mesmo? Estava Eu quero ver, pué Vambora, vambora, vambora Aqui, aqui Vem pra cá Está seguindo, Ana Célia Duzentos reais Vai ajudar em que hoje? Ah, eu vou Eu nem sei ainda Vai ajudar nas despesas Presta cinquenta pra mim Oi, Pop E um beijo pra você Um abraço Eu adoro o seu programa São cheirosos Outro cheirosos Divertido Faz a alegria do povo, né? Amém Muito bom Obrigada Que eu estava muito precisando desse dinheiro Eu gostei do programa Ó, ó Coloca a cabeça pensando Deixa lá, deixa lá Tá curtindo o programa mesmo? Ah, desde cedo nós curta a banda Ouve também o programa do Pop lá? Do Pop, na rádio Zezinho, todo mundo Quando o Solino Rossi no programa dele A gente pega desde cedo Pega a banda e não larga da banda Não Da banda direto Não é questão não, parceiro Fernando Você tem uma leve semelhança com o meu chefe Tem mesmo Não, não Não, não Não, não Você não está falando Não, não Não tem nada disso não Você não está falando Na alegria, seu Pop Na alegria de viver Não é pesa Mas aí se ela conversar comigo Ela pode ganhar 300 reais Será que ajudou Ajuda um pouco agora Ela conversar comigo? Ajuda Pergunta aí pra ela Se ela quer ganhar 300 reais Pergunta aí Mãe Será que ganha 300 reais? Será que ganha 300 reais? Não, não Agora Agora Será que ganha? Fala comigo Agora Só desculpa Parabéns Você vai invadir sua casa Tá bom? Tudo bem Mas quem que mora aqui na casa da senhora? Deixa eu conhecer a família da senhora Eu Com todo o respeito, tá? Eu, meu esposo, mais quatro crianças O que é o nome de esposo da senhora? Paulo O seu Paulo é um cara corajoso? É muito E ele está escondido por que aí, mulher? Vergonha Vergonha também Isaac Camargo Agora aqui no palco do Pop Show No bairro Parque do Lago Região do Maringá Isaac Camargo É com você, meu irmão Você é especial Quem te deu uma vida Destruiu a forma Não fez outro igual Você ainda não perdeu Você não é folha Você é alguém no coração de Deus Cala aí 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 Pus, dá licença Isso aí, Vini Dá licença Pop Show, Pop Show, Pop Show, Pop Show Você assiste o programa Pop Show de verdade? Todo dia Segura aqui, segura aqui O que vocês gostam do programa Pop Show? O Pop, logicamente Até você, o Pop O lindo, gostoso Meu Deus do céu De tudo Eu gosto do Elias Bruxo Elias, logicamente O Elias está mandando muito bem, né? Ele mesmo, é nóis Eu assisto a rádio, é tudo do Elias Beijo, Pop, aparece aqui amanhã, Pop Para nós tomar uma geladinha Tomar um negocinho Ah, até fora Bora, tomar uma Bisicamente, Bessette Que até chora no negocinho Ele demonstra as coisas que acontecem de verdade em Cuiabá, né? Para outras pessoas que são de fora Que vêm para ver o que acontece aqui em Cuiabá mesmo, né? Esse programa é muito bom Porque o Pop fala muitas coisas que estão acontecendo, né? Hoje em dia Ele fala o que está acontecendo, né? O Pop é camarada Eu gosto de assistir o show dele, hein? E o Pop é o Pop show mesmo Não, ele é um cara muito bacana, né? Comunicativo aí E sempre para cima, né? Ele é um cara muito bom Eu gosto dele É divertido Gosto dele bastante Do dele o programa? Do programa e do Pop Porque nós gostamos do trabalho dele, né? Ele é um cara sério, né? Ele é um político honesto, né? Pop Eu já admirava você Porque eu sou Eu nasci, criei no Araéjo Eu já admirava sua família e você E agora muito mais pela ação que você vem me fazendo Está na hora, está no ar Pop show vai começar Para a nossa alegria Para a nossa diversão Pop show, pop show Bom, parabéns, Vini Você sabe que assistindo esses melhores momentos Eu venho a certeza de que eu era bom no singular Mas fiquei melhor quando viramos nós E passamos a ser plural Vou repetir a vocês Quando eu vejo esse compilado de momentos que nós fizemos Visitando a casa de gente humilde Assim como a nossa origem Quando eu vejo ali você, Vini Entrando na casa de um pai de família E ele reage De uma forma muito espontânea Dizendo o que ele vai fazer com 200, 300 Às vezes um amigo que está assistindo 200 Não paga a rodada dele no final de semana Verdade, né? E o mesmo 200 para um amigo Ele consegue fazer uma poupança para a educação Arrumar a bicicleta Então, assistindo esses melhores momentos Eu tenho a certeza De que eu era bom no singular Mas eu fiquei muito melhor quando viramos plural Quando passamos a ser nós A minha parte, ela é a mais fácil O que você está vendo aí São momentos que o programa já teve até aqui Nessa quarta-feira Quando eu chego para apresentar o programa Eu saio da Band às 11 Já está tudo pronto O Denis com muita competência dirige esse programa E você, Vini Também com muita competência Assim como o Messias, o Xomani e o Cabeça Vão para as ruas e trazem essas matérias Por isso é que eu estou dizendo Que eu era bom no singular Mas ao conhecê-los Eu tenho a certeza que virei melhor no plural e nós Eu vou para o intervalo e volto com o Pop Show Hoje, excepcionalmente, às 9 É isso? Vou para o intervalo? Eu volto O Denis se emocionou, chorou De volta? Já de volta? Bom, primeiro para você é uma excelente manhã Daqui a pouco você pode ligar o rádio E eu vou estar na Band FM, tá? Eu já estou na Band desde as 8 E eu estou dizendo Hoje nós estamos gravando em função da Eurocopa Ô Vini, pensei que você ia trazer um suco para mim A Dorale já Ô Vini Não, mas deixa eu aproveitar e já falar então de a Dorale Por favor A Dorale são produtos para você Para a sua família Para todo mundo que mora aí na sua casa Para essa família que está reunida agora E assistindo o programa Pop Show Olha, tem suco, gelatina Tem macarrão, bolo Aquele bolo que vovó faz Pois é, na Dorale tem Agora, para você Que é dono da mercearia do seu bairro Que não está ainda vendendo produtos da Dorale Anota esse telefone 9973-9366 É esse telefone que está aparecendo no vídeo É só ligar que a equipe do Fernando Vai te atender aí na sua No seu estabelecimento Para você passar a conhecer Vender, revender Produtos de qualidade Que é claro Quem assiste o programa Pop Show Faz questão de ter em casa A Dorale, eu adoro Vini, eu quero falar uma coisa para você O dia que o Didi for para a fazenda no Pantanal Você vai junto E eu já volto aí para falar com você Olha só Brincadeiras à parte Logo na abertura do programa Mesmo hoje, tendo um tempo menor Que de costume Eu disse que nós estávamos recebendo E estamos recebendo A minha amiga Shirley Varjão É uma missionária Agora eu vou ao encontro dela Para receber e passar boas energias Dá um beijinho com respeito Shirley, tudo bem com você? Tudo bem Bem-vindo ao nosso programa, tá Shirley? Obrigada Eu estava dizendo E não sei se eu falei de uma forma completa De que às vezes o amigo e a amiga É surpreendido por alguns acontecimentos da vida E há quem até opte em não mais querer viver E você trabalha e faz um trabalho excelente Com homens e mulheres Que acham que não tem como sair do fundo do poço Falei um pouco, certo? É isso aí, Pop A dor sentimental É uma dor avassaladora E tem muita gente Que não suporta essa dor Muita gente que não consegue Recomeçar um relacionamento Por causa do trauma Pessoas que hoje tomam remédio Depressão, tristeza Por causa da vida sentimental E o índice de suicídio, Pop É muito alto Principalmente no meio das mulheres Que não superam a perca A indiferença O desprezo Então, esse ano A gente está preparando A campanha da aliança, Pop Ótimo E a gente vai trabalhar essa dor A gente está trabalhando Na vida das mulheres Será um evento só para as mulheres Mulheres casadas Solteiras Divorciadas Viúvas É pago? Não É gratuito Ótimo É um quilo de alimento Desculpa, missionário Eu intrometei na vossa fala É só para ter mais informações Ok Vai ser aonde, missionário? Vai ser na Batista Nacional do Cristo Rei Então, só quem é da igreja Pode participar? Não É para todas as religiões A gente está fazendo lá Por causa do espaço Ah, entendi No ano passado A gente teve mais de mil mulheres ali, Pop E lá é um espaço físico muito bom Sim, muito bom Então a senhora permite me perguntar Se a amiga católica tiver vontade em ir Ela é bem-vinda Sim, nós já trabalhamos na vida de algumas mulheres católicas Que tiveram seu casamento restaurado E hoje estão levando essa palavra para outras mulheres, Pop Ô Denis, nós já trouxemos aqui no nosso programa E nada contra Sexóloga que veio dar dicas Né? Não tem nada contra não Agora, tão bom quanto Ou ainda melhor aos olhos de muitos É trazer uma amiga como essa Ela não vai dar dicas de como prender um homem na cama Com todo respeito a quem faz Ela vai dar dicas de como prender o marido na sua vida e vice-versa Quem tiver o interesse Hoje o nosso programa está com tempo menor Tem um telefone missionária Um site onde eu acho a senhora, a vossa equipe Sim, nós somos do Ministério Feminina de Apoio a Mulheres Você pode colocar no Google o Ministério Feminina E você vai ver todo o nosso material É, Pop, o nosso telefone é 6581348718 Sabe, Pop? Sala, repete, repete, por favor 6581348718 Eu acredito que o sucesso na vida sentimental começa conosco mesmo Quando a gente encontra paz, equilíbrio, amor próprio Aí a gente consegue amar e ser amado Amém, Pop Olha, missionária, hoje o nosso programa, a senhora percebe, ele está num tempo menor Eu quero aqui fazer um compromisso, se for da vossa vontade, tomara que sim Quando nós voltarmos a uma da tarde, eu quero que a senhora volte a esse programa, viu, Denis E tenhamos aqui imagens do trabalho que a missionária faz Para quem está em casa ter mais facilidade em entender e participar Mas já adorei a vinda da senhora e tomara que tenha sido útil no vosso propósito Sim, Pop, obrigado pelo seu carinho Obrigado você Me coloque em suas orações que eu já fico agradecido Tá bom Tá bom, missionária? Um beijo com todo respeito, tá? Sim, obrigada Isso é bom, sabe Denis? Porque aí o programa ele abre, ô meninos, a possibilidade daquela amiga que se encontra triste E a missionária falou algo verdadeiro, né? Verdade, falou mesmo Às vezes, Bruce, mesmo brincando, você termina um relacionamento e nem todas as pessoas têm a habilidade de acreditar que a vida não termina ali Quem terminou foi o relacionamento Demora um tempo para a gente aprender, né, seu Pop, que a pessoa mais importante de nossas vidas somos nós mesmos Falou tudo Até que isso aconteça Você disse tudo, depois de Deus que nos mantém vivos diariamente, a pessoa mais importante é só você olhar no espelho que você vai ver Exatamente, chefe, vou mudar um pouquinho de assunto, mas falar de uma coisa que também é muito bacana Messias Que é o evento, não, Messias também, mas hoje não Eu vou falar do evento Samba Demais Em comemoração aos 15 anos da Band FM Ah, vi dois shows aços Show os aços, Turma do Pagode, Sorriso Maroto Posso chamar o recado? Deve, deve Coloca pra gente aí, comandante Por gentileza, comandante Quero ver A Band FM, 15 anos, apresenta Samba Demais Dia 1º de julho da Musimba Um super show Com duas super atrações Com vocês, Turma do Pagode E Sorriso Maroto Fique ligado na Band FM e concorra a muitos convites Samba Demais O melhor do Pagode Nacional ao vivo na Musimba É 1º de julho Ingressos, casa de festas, ingressos.musimba.com.br Promoção exclusiva Que anelzão Isso aqui, isso aqui tinha naquele filme do Renem É, o esqueleto, o esqueleto Não era o esqueleto, não era não Ele era a X Peraí, peraí Vocês sabiam que caiu na prova do Enem Qual é a função do esqueleto? Achei que era aquela pergunta que tinha mandado o Zine Blue Não é verdade? Você sabia disso? Caiu na prova do Enem, caiu Qual a função do esqueleto? Qual foi a resposta? É, conquistar o castelo de igreja Que isso, cara Chefe, essas moagens aqui que o pessoal vê ao vivo Também pode acompanhar na nossa fanpage Aliás, já passou das 42 mil curtidas Quero convidar você Entra agora no Facebook Coloca lá, Pop Show Curte essa página Aqui você tem todo o conteúdo do programa Pop Show Como, por exemplo, a promoção do NX Zero Como esse vídeo que eu tô mostrando aqui Muito bom, Vini Aliás, posso chamar o vídeo, Paulo? Deve Coloca o vídeo da promoção aí pra você participar aqui na fanpage Pop Show Coloca aí, comandante Fala, galera Quem aí é fã de verdade da banda NX Zero? Pois é, eles estarão aqui em Cuiabá no dia 9 de julho na Arena Pantanal E o Pop Show pode te levar pra conhecer e pra assistir esse super show Não é verdade, NX Zero? Fala, galera de Cuiabá NX Zero aqui E você pode concorrer pra entrar no nosso camarim Conhecer a gente, trocar uma ideia Viu só? Pra concorrer é só entrar na fanpage do Pop Show, não é verdade? Entrar no site Pop Show E lá tem as informações Entre na nossa fanpage Curta a nossa página E marque nesta publicação 5 amigos Pronto? Assim você já vai estar concorrendo A esta super promoção que te levará ao camarim do NX Zero Mais uma super promoção do Pop Show Boa sorte! Rapaz, esse show na moral Isso é show pra mais de 30 mil pessoas, não é verdade? Ó, bebê, deixa eu dizer uma coisa a vocês Acabou o nosso programa hoje Não, acabou Liga o rádio na band Eu tô lá junto com o Zezinho, tá? Você vai voltar a dormir? É? Oi? Amanhã nós voltamos a uma da tarde Sexta-feira também uma da tarde Aí na parte da semana seguinte Tudo de volta à normalidade Graças a Deus Meninos, aqui fica mais um Pop Show! Tchau, tchau, tchau Beijo, beijo Valeu, valeu